Fala pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer aqui o review e teste dessa ferramenta extratora de roda livre. Show? Então vem comigo! Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Alexandre de Almeida do canal PowerSixBike. No vídeo de hoje, pessoal, vou demonstrar para vocês aqui essa ferramenta aqui, extratora de roda livre. Então é uma ferramenta da Fairbike, a marca dessa ferramenta. É uma ferramenta extratora de roda livre comum. Ela vai até 16 a 24 dentes. Então eu adquiri essa ferramenta aqui para fazer o serviço de extração, para não fazer retirando, batendo a catraca. Então eu adquiri aí e vou demonstrar para vocês aí na prática o uso dessa ferramenta aqui. Primeira vez que eu estou usando, vou mostrar para vocês aí em detalhe. Lembrando também, pessoal, vou deixar no link aí na descrição, caso você tenha interesse também de estar adquirindo essa ferramenta aqui. Show! Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, que sempre estou trazendo aqui dicas de ferramenta, dicas de manutenção aqui no canal para vocês. Show! Então aqui, pessoal, essa ferramenta aqui tem quatro garrinhas, né? Então duas garrinhas vai aqui nesses furinhos da catraca. E essas outras duas vai por baixo. Então você ajusta aqui, né? Coloca ela aqui. Regula, encaixa aqui nos pininhos aqui nos furinhos da catraca. E vem com esses outros pinos aqui, né? Que vai por baixo. Desse encaixa em um dos dentes. Um dos dentes da catraca. Dos dois lados. E aí você vem aqui com a chave 13. Dá um aperto. E aí depois que estiver bem firme, né, pessoal? A gente vai fazer a força, né? Deixa eu olhar aqui. A força para o lado aqui, a catraca, a roda livre, para estar soltando. Fazer aqui no chão para a gente ter maior apoio. Para soltou, tem que prender bem mais firme. Então, pessoal, eu estou com uma outra roda aqui para a gente fazer um teste. Porque aquela roda ali, ela... Por ser prático, né? E emperrou bem ali. Então, eu vou ver se eu deixo ali passado o desengripante um dia para o outro. Para ver se solta amanhã, no caso, no próximo dia. Então, eu vou testar aqui, né? Nessa de ferro aqui. E tem mais um problema meu aqui. Que essa morsa minha aqui, né? Ela é de rotação. Então, na hora que você vai fazer a força nela, ela gira junto. Então, também recomendo para vocês. Caso vocês for comprar uma morsa aí para a oficina de vocês. Dá preferência a morsa que não tem esse sistema de girar. Show! Então, vamos tentar nessa aqui, né? Nessa outra catraca aqui. Com roda normal para ver se a gente tem sucesso aqui na utilização da chave. Show! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está bem detonando essa roda aqui. Por enquanto ainda não consegui. Está extraindo. Dessa roda aqui. Vou deixar aqui. Passar o desengripante. De um dia para o outro. Se eu conseguir eu trago o resultado aqui para vocês. Mas aqui nessa outra roda. Nessa roda aqui que é enraiada. Saiu bem fácil e bem rápido. Então é dessa forma aqui que a ferramenta pega aqui na catraca. Então esses dois pinos vai por baixo. E esses outros dois aqui. Vai no furo ali que tem na catraca. Eu tenho umas batidas. Tenho umas batidas ali para soltar ali. A catraca ali do ferrujo ali. Quando você bate ali. Ele dá uma soltada ali. Na questão se ela estiver presa na roda. No cubo no caso. Legal? Então pessoal. Eu recomendo para vocês. Caso vocês queiram adquirir uma ferramenta dessa aqui. Ela. Dependendo da roda aí. Vocês vão ter os perrengues da mesma forma. Mas ela aí. Quebra um galhão e tanto aí. Na manutenção da bike. Show? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.